Música 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 Especialo Para o noção, para sua avó Se oferece Amaro, Franci, não é família especial O Sebio, não é só o Tv Bacta Lestas Amaro, Sergio, não é só eu Sérgio, não é só eu especial E a velha Bacta Lestas Amaro Estrugurello na esquifamília O Tarzan na esquifamília Teve o bacteles astó Amaro Niamtzo na esquifamília Teve o bacteles astó O Marínia Zélechete o bacteles asté, chaval O Vali na esquifamília A Ana Zélo me presentou A Ana Tanaka, cataratinolo Una merada, merada Margem Torend o patica que returneam la chukaz Erazvendo avui A noi osumos te cealos O patica, o tino amamorúguren Teve o bacteles asté A Ana Marobobuz, te cealos A Ana Lyska, chavete veem bacteles asté A Ana Lyska, parințe veem bacteles asté A Ana Maribor, genama ropatica Aile starana mene A invers, veem bacteles asté A Ana Lyska, veri A Ana Fonica, Ana Dani A Ana Fonica, spoitorul specialul A Ana Maruleosu Moskov A Ana Lyska, chavete veem bacteles asté 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 A Ana Lyska, chavete veem bacteles asté